20 anos do Bananada, o maior festival de música alternativa do estado de Goiás. Em 2018, um local inédito, Shopping Passeio das Águas, na Avenida Perimetral Norte, região norte de Goiânia. Lucas Manga, diretor do Bananada, quase tudo pronto aqui? Quase tudo pronto. A gente está na correria aqui, estamos nos ajustes finais e estamos bola para frente para começar a ouvir música. Agora, para quem não sabe, o Bananada Nas Casas está rolando desde segunda, mas o evento principal, os grandes shows, o final de semana? Começam hoje. Segunda-feira a gente começou nas casas, teatros, casas de show, alguns bares. Ocupamos todos esses espaços, hoje tem mais alguns e aí hoje, nessa quinta-feira, a gente começa nessa arena principal que o Passeio das Águas está recebendo a gente. E aí de quinta a domingo, muito show grande, mais de 60 atrações das 127 do festival. A maior atração do festival em 2018 nessa edição, claro, Gilberto Gil, né? Gilberto Gil, Gilberto Gil. Desde o ano passado a gente está tentando fazer essa conexão, ele estava um pouco aduentado o ano passado. Graças a Deus se recuperou e aí aconteceu desse show novo, que é lindo, é 40 anos do disco Refavela. E amanhã, na sexta-feira, ele vai agraciar o público com esse showzaz, que é uma beleza. No sábado, o Pabllo Vittar, que está bombado aí no Brasil. O Pabllo Vittar bombado, expectativa máxima, todo mundo fala. Tem muita coisa grande sábado, tem a Javiera Mena, que é do Chile, é uma grande artista latina. Tem a Tocha, que é a grande revelação da Bahia agora. E aí, domingo, a gente encerra com Nação Zumbi e Baiana Sistem, que é um grande carnavalzão aqui no meio do Cerrado. E também tem Manos Goianos. Bulgarins, Carne Doce, Bruna Mendes, todos que vão tocar agora na Arena Principal. Então é isso aí, Bananada 2018, aqui no Shopping Passeio das Águas. Até domingo, todo mundo convidado. Todo mundo convidado, vem que a festa é linda e a festa é nossa, é Goiana.